E eis que chega a grande Romaria da Senhora da Agonia em Viena do Castelo. Estão todos convidados a virem connosco ao desfile da Mordomia. As jovens e as menos jovens vienenses vão se encontrar junto à Casa dos Cunhas. E tudo começa por aqui. As portas vão se fechar e lá dentro todas se preparam para o grande desfile. Pelas ruas onde o desfile vai passar também a preparação começa. Para muitas jovens o orgulho de representar a família mistura-se com o nervosismo do início do desfile. Entretanto cá por fora aproveita-se para as últimas afinações. Calma, calma, está quase. Vamos lá. E o rimbombar dos bombos anuncia que a grande festa vai começar. Calma, calma, está quase. E as jovens vienenses com os seus trajes à vienesa, muitas vezes passados de geração em geração, mostram o bairrismo e também a chegueira de envergar o traje da sua freguesia, transformando o desfile numa verdadeira paleta de cores à medida que percorrem as ruas desta bela cidade. E por fim o orgulho de desfilar no grande palco desta grande romaria, a avenida dos combatentes. E para animar a festa lá estão os gigantones, os dez pereiras e os cabeçudos. Mais os sempre presentes grupos de bombos. E depois as rainhas de toda esta festa, a mulher vienense. E todo este desfile vai para o Largo de São Domingo, junto à igreja do mesmo nome. O desfile pode parar por aqui, mas a alegria é se vai se manter durante toda a romaria. E nós vamos continuar nas festas da Senhora da Agnia. Até ao próximo vídeo.